Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço A minha vida A minha família Aos meus amigos Aos meus músicos Aos meus fãs A todos que me apoiaram Pra fazer essa festa linda Eu agradeço 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 Com seu amor Com a sua arte Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço... Eu agradeço, eu agradeço... Eu agradeço aos meus amigos que colocaram a sua mão para restaurar, reconstruir esse espaço divino iluminado. Muito obrigado a todos vocês, hein? Eu agradeço... 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 Eu agradeço...